Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Verdade construtiva é o que eu tenho para contar para vocês hoje. Verdade, baseado em um texto do nosso irmão Confrade, que já está na pátria espiritual, Richard Simonetti. Existe um ditado popular que diz que quem fala a verdade não merece castigo. Penso que todos vocês conhecem esse ditado. Entretanto, muitos passam por aborrecimentos por não saberem lidar com a verdade de forma construtiva. Isso é uma realidade. Falar a verdade é uma coisa. Agora, fazer com que ela seja construtiva é outra. E conta-se que existiu um poderoso rei assírio, um rei que se julgava bom com seus súbditos. Realmente, segundo consta, ele era um rei bem justo. Só que ele tinha uma particularidade física bem notável. Um grande e monstruoso nariz. O que muito o aborrecia. Ele tinha complexos com aquilo. Por isso, ele jamais tinha se deixado retratar. Ninguém tinha conseguido nunca fazer um retrato desse por isso. Quando, porém, já estava bem mais velho, seu filho sucessor, preocupado com a possível ausência de um quadro do pai lá na galeria real, insistiu para que ele se deixasse retratar e acabou conseguindo. Porém, o monarca impôs uma condição de que somente aceitaria o retrato com sua estampa oficial se encontrasse um artista que o pintasse a contento, ou seja, que a pintura o agradasse. E se não conseguisse fazer isso, se não conseguisse agradá-lo, seria executado conforme era a tradição daquela época. Ou seja, tinha que agradar o rei. E mesmo correndo risco, três artistas se apresentaram para tentar o que seria a suprema obra de suas vidas. Já pensou? Conseguir fazer um quadro do rei que nunca tinha se deixado pintar e ele gostasse, ia ficar para a posteridade. Então, alguns se arriscaram. E quem se arriscou foi justamente os três melhores e maiores pintores da região do reinado. O primeiro retratou o monarca tal como ele era, com o narigão deformado e tudo. E o rei vendo o quadro acabado, embora admirando o gênio artístico que ele estava retratando, na verdade, ficou enfurecido com a figura horrenda que ele viu dele ali e mandou decapitar o infeliz artista. O segundo que ia vir pintar o segundo quadro, temeroso já do que poderia acontecer com ele, pintou o rei também fielmente, com exceção do tamanho do nariz, em cujo lugar ele colocou o nariz perfeito, um nariz pequeno e perfeito. O soberano se sentiu ridicularizado. E, igualmente, assinou a pena capital, mandando executar aquele artista sem comisseração. E o terceiro? Chegou, então, da vez do terceiro. E esse terceiro era mais astuto, mais observador. E antes dele vir pintar o quadro, ele pesquisou do que o rei gostava. E descobriu que o que o rei gostava mesmo era de caçada, gostava de caçar. Aí ele retratou o rei, portando uma carabina, atirando em uma raposa. E a coronha da carabina tapava-lhe justamente o nariz. Então, daquele jeito que atira, tapava o nariz. Vendo o rei aquele resultado daquele trabalho, sorriu alegremente, satisfeito, e recompensou o artista generosamente, conforme tinha combinado. E o que a gente vê neste conto, meus irmãos? Ele traz para a gente, ou ilustra para nós, as três atitudes mais comuns em relação à verdade. Pode prestar atenção. São as três atitudes mais comuns quando nós precisamos lidar com a verdade. A primeira é a franqueza rude, contundente, que não hesita em expor toda a realidade. Toda a realidade dos fatos é colocada por ele. Doa a quem doer. Eu falo mesmo e acabou. Muitos de nós conhecemos gente assim. E os partidários dessa atitude podem revelar o mérito da coragem, do desinteresse. Mas, com certeza, tiram nota zero em relações humanas. É gente que se torna antipática. Conhecemos muitas pessoas assim, mesmo que falem a verdade. A segunda é a hipocrisia interesseira. Pessoas desse grupo podem revelar inteligência, podem revelar engenhosidade para distorcer os fatos, a fim de agradar aqueles a quem desejam conquistar. Conhecemos muitas pessoas assim, que não medem esforços para distorcer a verdade só para agradar a quem eles estão querendo agradar, a quem eles têm interesse de alguma maneira. E a terceira, a ideal, é a verdade construtiva. Verdade construtiva que evidencia o que é útil e desfoca os aspectos menos agradáveis da vida do próximo. Que nós possamos sempre nos valer da verdade, meus irmãos. Mas que a gente nunca se esqueça que a verdade construtiva é mais importante para nós e para o próximo também. Ó, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos. E até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.